Fala galera, salve salve chegando com mais um giro de informações e hoje falando sobre o Flamengo O presidente Rodolfo Landim ao lado de sua diretoria pretende vender jogadores nas próximas semanas para fazer caixa Segundo as negociações dos últimos dias, os dois nomes escolhidos para deixar o clube e que não teriam suas saídas atrapalhadas Seriam o atacante Michael e o volante Pires da Mota, que voltou recentemente ao clube após o empréstimo no time da Turquia O primeiro Michael tem proposta na mesa do Hawaim dos Emirados Árabes e seria uma chance do Flamengo recuperar o investimento que fez junto a Goiás Para contar com o jogador no fim de 2019 O Flamengo lembrando que o Mengão pagou 34 milhões para contratar o Michael na época Esse dinheiro que pode voltar agora com a venda do Michael para o mundo árabe E aí, comenta aí embaixo se você libera o Michael junto ao Pires da Mota, deixe a sua opinião aí nos comentários Outra notícia importante é que neste sábado o Flamengo enfrenta o Bragantino O Bragantino que vai sem o Claudinho, o seu principal jogador, não vai jogar contra o Flamengo E também o Flamengo volta aí com o técnico Rogério Senna já à disposição depois de pegar a Covid-19 Testou negativo e está à disposição para o confronto deste sábado às 9 da noite no Maracanã Horário de Brasília, essa partida que acontece aí pelo Brasileirão Rogério Senna de volta após dois jogos que ele ficou com Covid Ele está retornando à equipe do Mengão Então é isso aí galera, se você gostou deixa aquele like Tamo junto, saudações para o Negros, valeu, até a próxima Tchau 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 Tchau